Vamos, Jesus, passear na minha vida Quero voltar aos lugares em que fiquem, sou Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo Eu quero sentir Teu amor a me embalar Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer Sabes que a espada da dor entra em meu ser Tu me carregas nos braços Leva-me com Teu abraço Eu sinto minha alma chorar junto de Ti Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Tantas lembranças que eu quero esquecer Deixa o vazio em minha alma Em meu viver Cura, Senhor, vem aqui Toma, Senhor, meu espaço Eu Te entrego todo o cansaço Quero acordar com Tua paz A me aquecer Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, vem aqui, cura, Senhor, onde eu, eu não posso ir. Legenda por Sônia Ruberti